Boa noite. Em Angola, presidente Lula volta a criticar a formação do Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, os países do Conselho produzem armas para guerras. Lula também pediu que a dívida da África com o Fundo Monetário Internacional seja revertida em apoio à infraestrutura. E você vai ver também. Polícia resgata dois homens em Osasco, na Grande São Paulo. Eles eram mantidos reféns por bandidos desde a quinta-feira. Exposição sobre a vida de Ayrton Senna emociona fãs no Recife. E a morte aos 45 anos do MC Marcinho, um dos criadores do Funk Melody e que ajudou o gênero a conquistar as rádios brasileiras. Glamurosa, rainha do funk, poderosa. E tem muito mais pra você no Rede TV News. A gente volta já. O presidente Lula voltou a criticar a formação do Conselho de Segurança da ONU durante um evento em Angola. Lula chegou ao continente africano na última segunda-feira para participar da cúpula do BRICS. Em conversa com a imprensa, o presidente Lula classificou como histórica a visita de dois dias ao país africano. E lembrou que Angola já abriga a maior comunidade brasileira na África, com cerca de 30 mil brasileiros. Lula afirmou ainda que o governo estuda a abertura de um consulado-geral em Luanda e voltou a defender uma reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança, que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade, é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de Segurança, os Estados Unidos vão para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança, a França e a Inglaterra vão invadir a Lívia sem passar pelo Conselho de Segurança. O presidente acredita que mais países devem compor o Conselho para que tenha uma representação geográfica que chamou de mais condizente com a realidade. Qual é a representação da África no Conselho de Segurança? Qual é a representação da Ásia? Qual é a representação da América Latina? E nós deixamos claro que nós defendemos que o Brasil entre no Conselho de Segurança, nós defendemos que a Índia entre no Conselho de Segurança, que a Alemanha entre, que o Japão entra, tem divergência a outros, mas não é nossa. Lula ainda questionou o mecanismo de pagamento da dívida de países africanos ao Fundo Monetário Internacional, ao citar que o continente acumula um débito de R$ 760 bilhões com o FMI. Essa dívida vai ficando impagável, porque o dinheiro do orçamento nunca dá para pagar a dívida e o problema vai sempre aumentando. Qual é a lógica? A lógica é tentar sensibilizar as pessoas que são donas dessa dívida para que essa dívida seja transformada num apoio à infraestrutura. O dinheiro da dívida, ao invés de ser pago, seja investido em obra de infraestrutura. Durante uma entrevista coletiva, o presidente Lula disse que é preciso reparar a ex-presidente Dilma Rousseff, depois que o Tribunal Regional Federal, da primeira região, manteve o arquivamento de um processo no caso das pedaladas fiscais, que embasaram o processo de impeachment em 2016. A Justiça Federal, em Brasília, absorveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absorvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar o direito político, se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato. Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Amanhã, o presidente Lula estará em São Tomé e Príncipe para a conferência de chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, de se comunicar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e com outros investigados no caso das joias sauditas. A decisão também alcança a esposa do militar e outros ajudantes de ordens do ex-presidente. O ministro enfatizou que as informações no celular do tenente-coronel revelaram novos fatos e pessoas envolvidas, por isso, impedir a comunicação entre elas é uma medida necessária. Na próxima quinta, Bolsonaro, Michele e Mauro Cid vão prestar depoimento à Polícia Federal sobre o desvio das joias. Para evitar que os suspeitos combinem as respostas, essas oitivas devem acontecer ao mesmo tempo. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a lei aprovada na Câmara de Porto Alegre para tornar o dia 8 de janeiro dia municipal do patriota. O presidente da Câmara de Vereadores, Hamilton Sosmaier, assinou a promulgação da lei no dia 10 de julho. Assim, Porto Alegre passou a ter o dia 8 de janeiro como dia municipal do patriota. A data é a mesma dos ataques golpistas contra as sedes dos três poderes em Brasília. O texto da lei não traz justificativas sobre a escolha desse dia. A lei tem autoria do então vereador Alexandre Bobadra, do PL, que teve o mandato cassado pelo TSE por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O projeto não precisou ser votado em plenário. Como o prefeito Sebastião Melo não se manifestou no prazo previsto, o presidente da casa fez a promulgação. A lei promulgada há quase dois meses começou a ganhar repercussão nacional só nessa semana. Isso depois que um grupo de vereadores de Porto Alegre se mobilizou para revogar o texto e a Procuradoria-Geral da República também se manifestou. A PGR pediu que o Supremo Tribunal Federal declare a lei inconstitucional. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou numa rede social que a lei afronta os princípios da moralidade, da forma republicana, do sistema representativo e do regime democrático. E que a expulsão da lei é uma questão de tempo. O motorista de um aplicativo, o Regilânio da Silva Inácio, que ficou paraplégico após ser atingido por um aparelho de uma academia em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, voltou a ter sensibilidade nas pernas. Há três semanas, um equipamento com 150 quilos despencou sobre os ombros e o pescoço do aluno durante o treino. Ele foi socorrido e passou por uma cirurgia para descomprimir e realinhar a coluna. A equipe médica do hospital havia apontado que a chance de Regilânio voltar a andar era menor que 1%. A polícia resgatou na manhã de hoje dois homens que foram vítimas do sequestro do PIX em Osasco, na Grande São Paulo. Eles estavam em um cativeiro desde a noite de quinta-feira. Durante um patrulhamento de rotina, a polícia militar chegou ao local onde um médico cubano e um professor de educação física eram mantidos em cativeiro. Três pessoas foram presas e um menor de idade apreendido. Na delegacia, o médico contou à polícia detalhes do sequestro. Ele marcou esse encontro para o aplicativo. Ele mora aqui no Brasil há seis anos, porém aqui na região de Osasco é recente. Ele não conhecia o local que ele estava indo, que era o Parque Imperial, e marcou o encontro com uma pessoa lá. A hora que ele chegou lá, no local do encontro, já foi rendido. Porém, ele não ofereceu resistência, então não foi agredido. De imediato, eles levaram ele já para dentro do Morro do Socor e já iniciaram as movimentações bancárias. A outra vítima, o professor de 30 anos, contou à polícia que foi atraído para a emboscada da mesma forma que o médico. Ele marcou o encontro por aplicativo de relacionamento e quando chegou no local combinado, foi rendido pelos bandidos e levado ao cativeiro. Ele percebeu que se tratava de um simulacro no primeiro momento que ele foi rendido e tentou lutar com os agressores, porém eram quatro. Então, assim que eles conseguiram dominar a vítima, eles bateram bastante nela, inclusive ela está em observação no hospital, fez exame de tomografia e tem que permanecer lá para saber qual é o estado real de saúde dela. O médico cubano contou que a todo momento os dois sofriam tortura psicológica. Eu nem conseguia colocar uma arma no rosto, na cabeça, facas. Amenaçava muito do morte. Pensei que eles iam matar a gente. Em depoimento, o cubano disse ainda que pelo menos dez pessoas se revezaram no cativeiro durante os dois dias que eles ficaram em posse dos bandidos e que espera que todos sejam identificados. Penso que a autoridade faça seu papel, a investigação e os culpados paguem pelos fatos, né? E acabar com essa quadrilha. Um vídeo gravado no Dia dos Pais, em Belo Horizonte, mas que viralizou só agora, mostra um homem com uma espada japonesa colocando três assaltantes para correr. As imagens das câmeras de segurança de um prédio mostram os bandidos entrando pela garagem. Um fica do lado de fora, os outros pegam quatro bicicletas. O fisioterapeuta Alisson de Jean, que mora no edifício, desce de elevador com o síndico, que monitora toda a ação pelo circuito de segurança. De Jean sai do elevador com uma espada em direção aos assaltantes. Eles ainda correm e tentam levar as bicicletas, mas acabam deixando duas na entrada da garagem e as outras no meio da rua. Em uma rede social, Alisson, que agora ficou conhecido como Samurai de BH, contou que essa foi a quarta vez que os homens entraram no prédio. E com uma nova onda de frio que chegou no sul e no sudeste do país, e mais o tempo seco, aumentam os casos de sinusite. Foi o que aconteceu em São Paulo. Luan tem sinusite desde criança. Recentemente, ele teve uma crise grave. O diagnóstico médico apontou sinusite aguda. Foi uma crise onde eu não conseguia respirar. Tive que ficar um bom tempo ali sentado, deitado, para fazer a nossa recuperação e tratando. Eu sinto dores de cabeça, congestão nasal, dores aqui na lateral e muita falta de ar. Sintomas sentidos por Andréia, que também tem sinusite. Aqui eu fico com tudo dolorido. Então, o nariz fica entupido, a dor de cabeça muito forte, que algumas das vezes, quando a crise está muito forte, eu chego a ficar assim, deformada, porque aqui fica muito inchado. A sinusite é uma inflamação das mucosas dos seios da face, que são os espaços óculos dos ossos que rodeiam os olhos, amassando o rosto e a testa. Normalmente, essa inflamação é causada por bactérias, fungos ou vírus. Aqui em São Paulo, o número de pessoas com sinusite aumentou. De janeiro a junho deste ano, foram realizados mais de 51 mil atendimentos ambulatoriais. Número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados mais de 26 mil atendimentos. A explicação está no tempo mais frio e seco. O clima frio, ou seja, essa mudança brusca de temperatura. O clima frio, por si só, na verdade, faz com que a gente fique mais fechado dentro dos ambientes, ou seja, em ambientes menos arejados. E o fato da temperatura em si vai impactar nessa qualidade do ar que a gente está respirando, já que a gente tem a mucosa nasal e a mucosa dos seios da face, para aquecer esse ar, para umidificar esse ar. Então, em situações do tempo mais frio e com a umidade relativa do ar mais baixa, a nossa condição, o nosso funcionamento da nossa via aérea vai piorar bastante e isso vai propiciar a gente ter mais infecções oportunistas, sejam elas virais ou bacterianas. O médico explica que a sinusite é uma doença que pode ser tratada e curada. A vagem nasal, o surofisiológico, é bem importante. E isso, muitas vezes, pode já se resolver de uma maneira mais simples e num curto período. E aí, lógico, vai exigir algum outro tipo de tratamento. Além da lavagem nasal, os sintomáticos, pode exigir aí o uso de um antibiótico, alguma coisa assim. Morreu nesta manhã o arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela Agnello, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas Dom Magela estava com a saúde debilitada desde o final do ano passado, por consequência de um AVC. O cardeal leu a carta apostólica na beatificação de Santa Dulce, em 2011, e foi responsável por escrever a oração da santa. Ele será sepultado na cripta da Catedral Metropolitana de Londrina, onde morava desde 2014. O religioso foi arcebispo de Salvador entre 1999 e 2011. E morreu aos 45 anos o cantor MC Marcinho. O dia foi de homenagens e comoção na porta do hospital em que ele estava internado. Na porta do hospital, parentes, fãs e amigos lamentaram a partida precoce do príncipe do funk. Está muito triste, está muito difícil. Quando eu recebi essa notícia hoje, eu perdi o chão e só peguei a minha bolsa e vim para cá para guardar a família. Autor de hits que marcaram gerações. MC Marcinho levou o funk carioca para todo o Brasil. E após uma longa batalha pela vida, deixa um legado que não será esquecido. Depois de muita luta, ele precisou descansar. O legado do Marcinho é eterno, pois as músicas dele ainda vão tocar em bailes até o fim dos tempos. Ele era uma pessoa única, né? Príncipe do funk melody, como era conhecido por todos nós, era o cara que pregava o amor, a valorização das mulheres, que tinha nas suas letras, nas suas músicas, mensagens que fez parte de várias gerações. MC Marcinho morreu na manhã deste sábado, com falência múltipla dos órgãos neste hospital particular na zona sul do Rio. Internado desde junho para tratar problemas cardíacos. Ele fazia uso de um coração artificial e chegou a entrar na fila de transplante. Com a piora do quadro, teve que ser retirado. Marcinho deixa cinco filhos e uma neta. Eu precisava vir aqui para agradecer a cada um de vocês, por todo o carinho, por cada adoração, por cada clamor que vocês fizeram pela vida do meu irmão. Milhares e milhares de pessoas orando e pedindo a Deus que Deus fizesse o milagre e ele pudesse ficar entre nós. Mas o Senhor recolheu ele, ele voltou para casa, ele está com Jesus. Nas redes sociais, Marcinho recebeu homenagens de amigos. Denis DJ disse que, se hoje estou onde estou e vários artistas funkeiros desfrutam do mundo do funk, temos que agradecer também a você, um dos pioneiros. Já a cantora de funk, Tati Quebra Barraco, também se pronunciou. Em uma postagem, ela diz, descanse em paz, meu irmão. Obrigada por tudo. O clube de regatas do Flamengo lamentou a morte do cantor, que era torcedor do rubro negro. Vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares. Foram muitas lutas para sobreviver. Em 2006, o cantor sofreu um grave acidente de carro e ficou oito meses em um hospital. Os custos com a internação levaram embora todo o dinheiro que ele havia poupado durante a carreira, pois na época estava sem plano de saúde. Chegou a voltar aos palcos ainda de cadeira de rodas. Em 2019, sofreu um princípio de infarto. Durante a pandemia, precisou ser internado em uma UTI por complicações causadas pela Covid-19. No ano seguinte, ficou em coma por quatro dias, por conta de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. A doença atingiu o pulmão e o artista passou mais três meses no hospital. Em julho de 2021, foi novamente internado para implantar um marcapasso. Antes de ser hospitalizado pela última vez, Marcinho estava produzindo um documentário sobre sua carreira. Com mais de 30 anos de trajetória, ele cantava o amor e o dia-a-dia das favelas e periferias do Rio de Janeiro. Na Argentina, o dólar paralelo, conhecido como blue, bate recorde dia após dia. O país tem uma inflação anual de 113% e uma crescente desvalorização do peso argentino. Agora, esse cenário tem favorecido um setor específico da economia, o setor do turismo. Bares, cafés e restaurantes lotados. Dia e noite, de segunda a segunda. Em Buenos Aires, difícil é encontrar estabelecimentos sem fila de espera. Atualmente, na cotação paralela, chamada de câmbio blue, um real está valendo 150 pesos. Já o dólar vale 700 pesos, aproximadamente. A gastronomia é o ponto alto da cidade, que deu a Buenos Aires o apelido de capital gastronômica da América Latina. Foi o que fez o maior guia do ramo pousar na Argentina, onde apresentará sua primeira seleção de restaurantes para as cidades de Mendoza e Buenos Aires, em novembro. Com um real forte em relação ao peso argentino, restaurantes de alta gastronomia, como o restaurante Mengano, no coração do bairro turístico de Palermo, se tornam ainda mais acessíveis ao turista. Hoje em dia, registramos aumento dos turistas, principalmente do Brasil. Atribuímos isso à desvalorização do peso argentino, mas também é outro fator importante, que é o aumento da oferta gastronômica e cultural em Buenos Aires. De acordo com o Ministério do Turismo, em junho, houve um aumento de quase 80% de estrangeiros que visitaram o país. Pelo menos 30% dos turistas que visitaram a Argentina desde o ano passado são brasileiros, atraídos principalmente pela valorização do real frente ao peso argentino. Na Argentina, há ao menos 15 cotações financeiras do dólar. Uma forma segura para o turista é trocar o dinheiro pela agência autorizada Western Union, ou, em alguns casos, usando o cartão de crédito habilitado ao câmbio turístico, evitando trocar o dinheiro nas casas de câmbio ilegais no centro da cidade. Esse brasileiro aproveitou a cotação turística do cartão de crédito, que está mais próxima à cotação Blue, e se surpreendeu com o poder de compra. Mas teve dias de ter uma variação aí de até 20% de variação em questão de dois ou três dias, né? Mas também agora tem uma questão ali do MEP, das taxas cambiais, que também acaba favorecendo quem vem, porque não paga mais o imposto, né? Imposto argentino, IVA. Essa outra turista contou que aproveitou a cotação para provar e levar para casa os vinhos argentinos. Muito mais barato. E nós somos apaixonados por vinhos, né? A gente super aproveitou, toda noite conhecemos um vinho diferente, coisas, vinhos que a gente não conhecia lá, né? O valor muito bom, vale muito a pena. Mas se engana quem pensa que bares, cafés e restaurantes estão lotados apenas com os turistas estrangeiros. Apesar da grave crise econômica da história recente da Argentina e de um índice de pobreza que já chega a 40%, em Buenos Aires, a classe média segue consumindo. A classe média está preferindo consumir ao invés de guardar dinheiro. O diagnóstico para esse economista argentino é o da desigualdade social, que faz surgir, em suas palavras, duas argentinas. Estamos vivendo duas argentinas diferentes. Uma com a classe média e média alta, que tem poder aquisitivo, e uma classe que está sofrendo e só consome o que é essencial. A gente vai falar então de automobilismo aqui no Rede TV News. Em Goiânia foi disputada hoje a primeira corrida da quinta etapa da Copa HB20. O autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, foi palco da eletrizante e acirrada quinta etapa da competição. Começando pela categoria pró, o vencedor da prova deste sábado foi o piloto Hernani Kuhn. Na categoria super, a pole position ficou com o líder do campeonato, Enzo Falchetti, convertendo sua vantagem em vitória. E na elite, Pedro Burger foi o grande vencedor da disputadíssima prova deste sábado. Agora, os pilotos voltam às pistas amanhã para encararem a corrida 2 da quinta etapa da Copa HB20. E todos os detalhes você acompanha aqui, na tela da Rede TV, a partir das 5 da tarde deste domingo. Não perca! No Recife, uma exposição sobre a vida do piloto Ayrton Senna emociona fãs do automobilismo. E um público que nunca viu uma corrida do ídolo pode finalmente conhecer a trajetória de Senna contada por ele mesmo. Por essas salas, é possível conhecer o lado íntimo de Beco, como a família chamava a grande estrela brasileira da Fórmula 1. Momentos importantes são relembrados na exposição Eu, Ayrton Senna da Silva. É a primeira vez no Nordeste, é uma exposição imersiva sobre a vida de Ayrton, contada por ele próprio. Então, ele conta a história dele, as lutas, as batalhas, as adversidades que ele enfrentou durante toda a sua carreira. Se você quer ser bem-sucedido, tem que ter dedicação total. A inteligência artificial recriou o ídolo, um momento de grande emoção para o visitante. A exposição é emocionante, né? Senna é um herói daqui do país, é uma pessoa que marcou a história, está na história. A gente, que é principalmente dessa geração de 80, que participou, que presenciou isso todos os domingos, a gente acompanhava as corridas e marcou, é muito emocionante. Essa escultura é uma réplica do primeiro kart que o piloto ganhou do pai aos 4 anos de idade. O veículo chegava a 60 km por hora. Três anos mais tarde, Senna começaria a pilotar um kart profissional, dando início a uma trajetória de sucesso. Quem ainda nem era nascido nos anos 80 e 90, aprendeu a admirar Senna. É o caso de Gabriel. Meu pai sempre foi muito fã e passou para mim e cresci ouvindo sobre e não tinha como não gostar. Adorei, achei ela muito bonita, muito cheia de informações sobre a vida dele e sobre a história dele, que foi incrível. Não importa qual seja o seu sonho, você deve se dedicar plenamente. Agora sim, vamos assistir a reportagem sobre Congonhas. Em São Paulo, voos continuaram a sofrer atrasos e cancelamentos no aeroporto de Congonhas, depois do falso alerta de sequestro de uma aeronave que vinha do Recife, feito por engano por um piloto ontem. Só hoje, 32 voos atrasaram e 14 foram cancelados. A empresa Gol foi a mais afetada, com 12 voos que fariam pouso em Congonhas interrompidos. Em nota, a companhia disse que vem prestando todo o suporte aos clientes e está à disposição no auxílio do que for necessário. Já a companhia aérea Azul teve um voo cancelado hoje. O incidente que provocou toda essa reação em cadeia aconteceu por volta das 8h30 da noite de ontem. Um voo da Azul, que saiu do Recife com destino a São Paulo, teve que pousar numa pista auxiliar de Congonhas após o comandante acionar, por engano, um alerta de apoderamento ilícito de aeronave. Logo depois, o piloto fez um vídeo explicando o erro e dizendo que não havia nenhum sequestro. Congonhas, 25 de agosto, 9h43. Dando Papá Romeu e Ante Serra Brava, o comandante que está gravando o voo, a gente está parado aqui na pista auxiliar. Cabine está ok, cabine está fechada, não tem nada de errado, não tem interferência ilícita, ok? Mesmo com o reconhecimento do engano, um grupo de gerenciamento de crise decidiu deslocar a aeronave para uma pista específica e o avião aguardou 40 minutos ali até a Polícia Federal terminar a inspeção e liberar os passageiros. O aeroporto esteve fechado por uma hora e mais de 20 voos foram afetados, entre cancelamentos, atrasos e desvios de pousos. Que confusão, hein? Aquele aperto que ninguém quer passar, ninguém merece. Ficar dentro do avião e ainda por cima, depois, quem perdeu os voos, quem teve voo atrasado. Pois é, bom, ainda bem que foi larga e falso, menos mal. É isso aí. E você sabe, né? Todas as matérias do RedeTV News, você pode ver no RedeTV Go, é só entrar no site redetvgo.com.br ou baixar o aplicativo e se cadastrar, é de graça e lá você encontra todos os programas da RedeTV, a programação ao vivo e também conteúdos inéditos. Vai lá. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente domingo e a gente se vê na segunda-feira, às 7h20 da noite. Obrigado pela companhia. Bom domingo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.